Música Muito bem-vindos ao Mar de Amigos. Desta vez abordarei um tema que geralmente temos dúvidas. As áreas de navegação dentro de cada habilitação que nós temos. Aqui no nosso país nós temos a Marinha do Brasil. Dentro da Marinha do Brasil existem as autoridades marítimas que elas exatamente compuseram a norma. E a norma da autoridade marítima nos dá cinco categorias de habilitação. Mas para que você veja todo esse tema, eu preciso que você fique comigo até o final desse vídeo. Para isso, nos prestigie, dê o seu like, nos siga, faça seus comentários. E com isso podemos sempre estar abrangendo um tema que venha dentro do seu interesse. Então, vem comigo. Eu vou falar primeiramente dos nomes das cinco categorias. Destas cinco categorias, nós temos o motonauta. O motonauta é uma categoria exclusiva para a moto aquática. É uma categoria para o jet ski. Então, é uma categoria que não está tanto enfoque dentro do que eu quero abordar para que geralmente esclareça as dúvidas da área de afastamento que cada categoria pode fazer. Porque a pessoa fala, mas para ir até o Rio de Janeiro, para ir para Recife, qual é a habilitação que eu tenho que ter? Ou se eu vou para Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul, qual é a habilitação que eu preciso ter? Ah, mas e o Arraes? Pode ir até aquele lugar? Então, vamos por partes. Então, vamos começar pelo veleiro. O veleiro amador, que é destinado para garotos a partir de oito anos de idade, com autorização dos pais ou responsáveis, que destina-se mais para as competições, para embarcações de pequeno porte. Mas, na parte de propulsão mecânica, de propulsão que nós temos aí nas nossas lanchas, ou até mesmo um veleiro mais de maior porte, então, nós temos que iniciar pelo Arraes. Arraes, que o nome quer dizer Comandante Condutor de Pequena Embarcação. Ou seja, ele é o responsável pela embarcação de pequeno porte. Esse pequeno porte, aqui no nosso país, nós não temos uma delimitação de tamanho exatamente. Pode ser um barco de cinco metros, ou pode ser um barco até 24 metros. Agora, o que determina a área que um Arraes pode conduzir? Primeiramente, ele tem que ser maior de 18 anos para poder se habilitar como Arraes amador. Na categoria de Arraes, nós vamos encontrar a restrição pela área do afastamento desta categoria, pelo apoio que nós poderemos contar com as entidades náuticas. O que são entidades náuticas? São marinas, são clubes, iates-clubes, escolas de navegação. Então, nós temos esses locais que pela própria Norman também tem que prestar um apoio para o iatista. Então, nas localidades onde nós temos a existência dessas entidades, nós poderemos contar com o quê? Com esse apoio de um reboque, com o apoio, no caso, de um naufrágio, um acidente. Então, essas áreas são delimitadas pela capitania, delegacia ou agência. E nesses locais nós temos as autoridades marítimas, que são essas autoridades que determinam se essa área é segura ou não. Ela pode ampliar essa área ou restringir essa área de navegação. Eu vou exemplificar para vocês a região aqui, começando pela região aqui do Porto de Santos, que é um dos principais portos da América Latina. E aqui, um arraiz amador também pode conduzir uma embarcação dentro dos limites desses barcos que eu acabei de mencionar. É óbvio que se for embarcação acima de 83 pés, acima de 25 metros, são categorias que nós teríamos que ter já a carteira de mestre ou capitão amador. E, dependendo do barco, ir para uma área profissional, que não é o caso aqui neste momento. Estamos citando sobre a área de lazer, esporte e recreio. Então, o arraiz amador, na região portuária aqui de Santos, essa é uma carta do Porto de Santos, e eu vou delimitar aqui para que vocês tenham um exemplo do que você pode navegar nesse trecho ou não. Então, vamos começar aqui o seguinte, vocês estão olhando aqui, vocês estão em alto mar, olhando para a Terra. Então, nós temos aqui o continente e eu vou ter aqui um alinhamento. Nós não temos faixa de enrolamento, nós não temos uma área com uma fita, com uma coloração na água, dando a autonomia, a localidade que você pode conduzir o barco. Então, nós vamos ter o quê? Alinhamentos. Vamos fazer um alinhamento aqui, olha, iniciando aqui, da ponta do Forte de Itaipu, que está nessa ponta aqui, com a Ilha da Moela, que aqui está. Vou fazer aqui uma marcação. Depois eu tenho um outro alinhamento da ponta da Ilha da Moela, vindo até aqui a ponta de Santo Amaro. Ok? Legalmente, esta é a área do Arraiz. Ou seja, mas João, eu quero dar a volta aqui, quero dar a volta na Ilha de Santo Amaro. Muitas pessoas fazem, mas não reconhecem o risco, no caso de um apoio. Por quê? Inclusive, regiões que tenha costão, que tenha regiões de muita pedra, muito, 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 muito acidente natural, como é que você faz o embarque? Como é que você recebe um apoio de um socorro? Eu tenho uma pessoa acidentada no barco, eu preciso desembarcar, eu preciso embarcar um socorrista? Como é que eu faço aqui, que eu tenho só pedra, só rocha nessa área? Então, esse trecho aqui, olha, que inclusive não existe pontos de embarque e desembarque, muito pelo contrário, não tenho nem entidades náuticas. Então, aqui eu não vou ter nada de apoio, a não ser aqui, olha, já nessa praia aqui, que aqui nós temos a região do Perequê, uma região que é uma praia de pescadores, que aí eu posso fazer aqui um alinhamento, aqui da ponta do Perequê, eu teria que mudar de carta, eu teria que ir para a carta náutica, que vai abranger uma área maior, então eu vou pegar aqui, dessa ponta do Perequê, que aqui está, até aqui Bertioga, a Enseada de Bertioga, ok? Então, esse trecho, da Enseada de Bertioga, aqui temos marinas, nós temos praia, nós temos o canal de Bertioga, que também tem existência de diversas marinas, essas marinas você tem o rádio, o VHF, você tem uma estrutura para que dê o apoio para o iatista, ok? Então, eu estou dando aqui um exemplo daquilo que na região aqui, portuária de Santos, onde o Arraes poderia ir, aí você vai perguntar, mas João, e a pessoa que está aqui em Peruíbe, está em Aen, e esse trecho aqui, olha, se vocês observarem, isso daqui, é uma área, de uma linha contínua, eu não tenho nenhum relevo aqui, eu não tenho ponto de confrontamento, tá? Mas para que ponto de confrontamento? Para que eu possa identificar o local onde eu estou, no caso de solicitar um socorro, ou mesmo se eu for marcar com um amigo, poxa, me encontra lá na praia, tal, onde está? Onde você está? Não sei, tem água para tudo contelado aqui, eu estou aqui no meio. Como é que a pessoa pode achar um ponto no oceano, tá? E como é que vai saber que é o teu barco que está ali, e é você que está precisando daquele apoio, ou precisando ser encontrado? Então, nessas áreas abertas, o Arraiz Amador não pode navegar. Então, se eu for persistir, e querer dar sequência aqui, indo sentido ao norte do nosso país, subindo aqui pela costa, vindo aqui da região aqui de Bertioga, tá? Indo para a Ilha Bela, eu só tenho aqui a área de Arraiz, permitida, aqui, olha, nessa ponta aqui, na ponta do Una, tá? Que é a região de Barra do Una, tá? Esta área aqui, só esse triângulo. Ah, mas é muito pouco! É muito pouco, desde que não precise de nenhum tipo de auxílio. Mas se precisar, é uma área muito ampla, né? Nós tivemos alguns acidentes aí, de helicópteros, caindo a 2 km da praia, e as pessoas vindo a, né, falecer. Por quê? Não consegue ter um apoio de imediato, dependendo da região onde se encontra, né? Mas se eu subir, aqui para a região, da Ilha Bela, por exemplo, você fala, poxa, então eu vou dar a volta na Ilha Bela, vou dar a volta aqui na, na ilha de São Sebastião. Também o Arraes não poderia fazer isso. Ele pode vir aqui, olha, da ponta da cela, até toque-toque, tá? E depois aqui de toque-toque, eu venho até, aqui é a ponta da para, tá? Então, esta parte do limite sul, aqui do canal, toda a região aqui do canal, de São Sebastião, canal de Ilha Bela, vindo aqui para a região de Caraguatatuba, né? Aí aqui tendo um alinhamento, daqui da, 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 da ponta das canas, até a Ilha Anchieta, né? Então, todo esse trecho aqui, ó, o Arraes é permitido, tá? E vindo aqui, até, mais ou menos aqui, a região da Ilha das Coutes, um pouquinho adiante da Ilha das Coutes, tá? Então, todo esse trecho aqui, ó, é permitido para o Arraes, ok? Aí você fala, pô, João, mas eu não sabia, vou dar a volta na Ilha Bela. A Ilha Bela é muito extensa, é muito ampla. Se você tiver qualquer tipo de necessidade, volto a repetir, você não consegue ter um apoio. Lembrando que o próprio sinal de celular, sinal de rádio, muitas vezes pela altitude, pelo retorno do sinal, a pessoa pode estar próximo de você, ou seja, quem você precisa falar, mas ele não consegue receber o teu sinal. Então, a Ilha Bela, que tem 1.350 metros de altitude, dependendo da posição que você estiver, você não vai conseguir falar, tá? Mas você fala, pô, tudo bem, mas eu consigo falar, eu falo, tem um telefone por satélite, ok. O Arraes Amador, para se habilitar, ele não tem a matéria de navegação costeira e estimada. Esta matéria é o que vai te permitir determinar latitude e longitude. Quando eu determino latitude e longitude, eu vou poder informar o ponto onde eu me encontro dentro do globo, tá? Então, o Arraes Amador, ele tem a matéria que não especifica esse tipo de confrontamento de posição, ok? Então, dando sequência aqui, eu vou para Angra dos Reis, olha que espetáculo, Angra dos Reis, desde a ponta aqui da Joatinga, até a ponta dos Meros, tá? Isso aqui, engloba Paraty, Mirim, Paraty, toda a região aqui de Angra dos Reis, subindo aqui, indo para a Restinga da Marambaia, eu posso ir todo esse trecho aqui, é considerado uma área abrigada, ok? Agora, passando disso, a área aberta, aqui, olha, depois de Angra dos Reis, aqui da Ilha Grande, tá? Aqui, eu volto a ter a mesma situação da Praia Grande, aqui, para baixo de Santos, eu tenho uma linha retilínea aqui, que essa linha aqui, olha, como é que a pessoa vai falar se ele está nesse ponto, nesse ponto ou nesse ponto, tá? Ele não tem esse tipo de informação, e aí, no caso, ele vai encontrar uma área abrigada na área da Baía de Guanabara. Então, o nosso país é muito grande e tenha certeza de algo, que o Arraes sempre terá um local em que ele poderá navegar, não da maneira que nós queremos, porque se você quiser uma área maior, habilite-se como mestre amador. Então, o mestre amador, que já também, você vai se habilitar após ter sido aprovado como Arraes, né? Aí, você poderá fazer a prova para mestre, e na prova de mestre, você já tem a matéria de navegação costeira e estimada. Que na navegação costeira e estimada, você terá a possibilidade de navegar até 20 milhas da costa. Então, observe o que será 20 milhas. Eu vou colocar aqui na carta náutica, eu tenho aqui 20 milhas, ok? Então, se eu me afastar ao longo de 20 milhas, 20 milhas da costa, que é todo esse meu oceano aqui, olha, eu tenho condição de navegar, tá? Até entre portos internacionais, observando as leis de cada país, né? Então, nós teremos aqui, algo que é diferente do Arraes. Mas, você fala, poxa, mas então eu posso ir para a África? Não, não pode, porque daí já é uma navegação oceânica. A partir do nosso afastamento, afastamento da costa, com mais de 20 milhas, eu vou perder a referência dos pontos notáveis, né? Então, eu tenho aqui as minhas 20 milhas, eu passei dessas 20 milhas, tá? Eu não tenho mais como ter visibilidade da costa. Fala, mas João, eu comprei um super binóculo, tal, e o meu binóculo dá para avistar 100 milhas. Não vai conseguir avistar 100 milhas. Por quê? Nós estamos no nível zero do mar. Então, no nível zero, pela curvatura da terra, quanto mais eu me afasto, mais eu vou tendo a obstrução pela curvatura da terra. E aí eu não tenho essa altitude para poder confrontar com os pontos. Então, existe uma limitação. Por isso que a marinha determinou 20 milhas de afastamento, para que você possa fazer uma navegação costeira e estimada. Tá? A passeio das 20 milhas, então, a habilitação correta é o capitão amador. O capitão amador está autorizado a conduzir embarcações entre portos internacionais, até com a navegação oceânica. Então, é aquela navegação que eu vou ter o confrontamento pelos astros. Hoje, nós temos o GPS, nós temos os aparelhos aqui, que vai nos dar todo esse tipo de subsídio, de informação. Mas, caso venha a falhar esses equipamentos, ou caso precise confrontar o seu posicionamento, ele tem a matéria de navegação astronômica. Essa matéria de navegação astronômica é o que é diferenciada para a categoria do mestre amador. Então, portanto, vocês que têm a dúvida de onde pode se navegar, eu dou a seguinte dica. A navegação, ela é propícia para qualquer pessoa que se prepare para tal. não vá navegar pensando apenas nas limitações em que as nossas autoridades impuseram ou determinaram. As nossas autoridades colocaram essas limitações visando a segurança. mas existem vários locais, mas existem vários locais, inclusive, permitidos pelas nossas autoridades, que são locais que requerem mais conhecimento. Principalmente locais que temos aí os ribeirinhos, eles conhecem todas as características da região. A questão meteorológica, então, navegue sempre, mas verifique com antecedência o seu planejamento, o seu nível de conhecimento. E não desafie a sua navegação, a sua permissão, apenas pela habilitação. Habilitação é algo que lhe dá legalidade, mas antes de mais nada, a tua segurança está embasada no seu conhecimento, está embasado naquilo que você tem de bagagem para tal. Ok? Navegar é maravilhoso, navegar é fantástico, por isso, navegar é saudável, navegar é preciso. Venha conosco, nos sigam, compartilhe as suas dúvidas e as suas sugestões. Até a próxima, espero ter contribuído com esse tema que, geralmente, tem muitas questões e agora pude ter essa oportunidade de esplanar e, com maiores esclarecimentos, consulte as autoridades locais da sua região. Até mais. Um abraço.